Relatório divulgado nesta quinta-feira pela Agência Nacional do Petróleo mostra que o consumo de combustível aumentou 6,1% em 2012. Foram quase 130 bilhões de litros consumidos. A elevação maior foi na venda da gasolina. O consumo de combustíveis no Brasil cresceu 6,1% de 2011 para 2012. Em todo o país, foram consumidos quase 130 bilhões de litros de combustíveis apenas no ano passado. O consumo de gasolina C comum usada nos veículos chegou a 39,7 bilhões de litros, um aumento de 11,9% em relação aos 35,491 bilhões de litros relativos a 2011. Por outro lado, o etanol teve uma queda de 5,6% no consumo. Também houve crescimento de 0,5% no consumo do gás de petróleo, de 4,8% no querosene de aviação e de 7,1% no óleo combustível.